Música Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês vejam o carinho dos portugueses quando eles encontram comigo aqui na rua quando eu vejo meus inscritos na rua, inscritos do mundo todo que me encontram olha que lindo essa portuguesa que me encontrou, dá uma olhadinha Então, eu estou passando aqui a senhora Ea Maria de Fátima Nézis Maria de Fátima Nézis, que assiste o meu canal, me reconheceu aqui na rua Gosto muito de ouvi-lo É uma pessoa que, além de não ser português, ama Portugal Eu fico muito contente E para mim, é a única pessoa que fala a verdade Obrigado, porque é muito bom ouvir isso Porque ultimamente estou sendo muito julgado por falar a verdade Eu não gosto dos outros contorranos, estão a dizer mentiras E eles vão ao Itú só para ganhar dinheiro para carros E para fazer compras, muitas compras no Pingo Doce E passando escassos tempos, eles estão a dizer mal de Portugal E a senhora sabe, né, que é a verdade Os portugueses sabem que eu não minto E sabem muito bem que eu estou aqui para mostrar a verdade Não, você não minta É o único, para mim, para a minha maneira de ver É a única pessoa que fala a verdade Apesar de não ser português E eu fico bastante contente Estava muito ansioso para encontrar o senhor Ai, que amor, muito obrigado No caso, por sorte, encontrei o senhor Porque ele vinha sem a máscara, logicamente Porque se fosse com a máscara não o conhecia Agora, tem certos brasileiros que não merece nem o pão que a gente ganha para eles Infelizmente, é a minha maneira de ver Sou uma pessoa correta Tanto sou a favor, não sou racista Tanto sou a favor dos brasileiros como dos portugueses Sabia que os brasileiros estão a ser maus para os brasileiros Também sou capaz de chamar a atenção e dizer Não, todos nós somos irmãos Todos somos Deus Diz-se amém pelos uns aos outros E não odiar Eu sempre falo para as pessoas Que eu nunca falo mal de Portugal E sim eu tento ajudar os brasileiros Porque eu sei quanto é difícil A senhora é portuguesa Por que a senhora pode falar sobre isso? Eu vou dizer que você não fala mal dos portugueses Você não está a falar mal da pova Você só diz bem da pova Diz bem de Vila de Conde Diz bem de qualquer lado Donde é que vai ao Porto De Cascais já De Lisboa Desde Cascais ela vê assim A gente portuguesa da pova de Brasil Mentalizem Que o senhor não está a falar mal da pova O senhor só está a falar bem da pova Em todos os pontos de vista Que eu já tenho visto vários vídeos deste senhor E ele só fala bem da pova Mas seja aqui na pova Seja no Porto Seja em qualquer lado do país de Portugal Mas você não pode estar com essa mente Se há pessoas que estão a meter maquinhos na cabeça E está mal Vocês estão a ser maus Entre aspas Para o senhor O senhor fala bem de Portugal Fala muito bem da pova Muito, muito bem De Terroso De Laúndos De qualquer parte desta zona do norte Portanto, pessoal Tirar estas ideias Que não estão bem da vossa cabeça O senhor fala muito bem É isso aí Obrigado Obrigado de coração Está vendo gente? Isso é para vocês verem Que os portugueses assistem o canal Não é como as pessoas dizem É isso aí Legenda Adriana Zanotto